Com a missão de transformar o mercado da beleza, o Grupo Salvatore Cosméticos surgiu há mais de 15 anos no interior do Oeste Paulista. Localizada em Presidente Prudente, São Paulo, a sede matriz conta com um parque industrial com mais de 8 mil metros quadrados de área construída e capacidade produtiva de 500 toneladas ao mês. Mas, para chegarmos até aqui, é importante relembrar a nossa história. Na época, Emerson Facchiano, fundador da marca, nascido em uma pequena propriedade rural da família, no Teçã Indá, distrito de Martinópolis, tinha um sonho. Mudar de vida. Com o auxílio do pai, começou a realizar testes para desenvolver um produto capilar que não só mudaria sua vida, mas também de todos à sua volta e revolucionaria o mercado de cosméticos. Em meio aos desafios, a gente se sente tentado a desistir diante das dificuldades que surgem no caminho. Mas são nesses momentos que a gente precisa ter coragem e persistir. É preciso acreditar na força interior, ter fé em Deus, buscar o apoio espiritual que nos impulsiona a continuar a encontrar novos caminhos. Aprender com os erros é necessário acreditar em nossas ideias, acreditar na capacidade de transformar o mundo ao seu redor, de criar algo novo, significativo, mesmo que isso envolva riscos e incerteza. A expansão do Grupo Salvatore reflete segurança, seriedade e ultrapassa os limites nacionais, com infraestrutura inteligente e altamente competitiva. Todo o processo produtivo segue um rigoroso padrão de qualidade interno e externo, com nota máxima em auditoria, validada pela Intertec. Com uma logística inteligente, distribuímos nossos produtos em todo o território nacional e internacional. Nosso departamento de logística e expedição possui controle de temperatura no ambiente, armazenagem e disponibilidade correta dos produtos nas vagas devidamente identificadas. Utilizamos o sistema WMS, que garante agilidade, qualidade e expedição correta de todos os produtos. E, quando o assunto é levar transformação para o mundo, somos especialistas. A marca Salvatore já está presente em mais de 50 países e em 5 continentes, com forte atuação na África, Europa, Eurásia, Américas e Oceania. Pioneiros em alinhamento capilar 0% por mol e derivados, somos a primeira indústria a utilizar o princípio ativo natural tanino com o lançamento da Blue Gold, ao qual detemos patente da tecnologia exclusiva, a taninoplastia. Para acompanhar as tendências e satisfazer as exigências do mercado, desenvolvemos mais de 500 produtos com linhas que atendem os profissionais da beleza e os consumidores finais. Conscientes e engajados com a fauna e flora, não testamos nossos produtos em animais e contamos com logística reversa para a destinação correta das embalagens. E, para levar informação e técnica com excelência, promovemos educação continuada com o setor educacional como um dos pilares para levar inspirações, conhecimento e desejo de vendas para o mundo com o Master Class, Talent Class e Workshops. Nosso DNA inovador vai além do know-how tecnológico e produtos de alto desempenho. Oferecemos o serviço de terceirização, proporcionando uma experiência única para desenvolver a sua marca própria em cosméticos capilares, skin care, barbearia, asepsia e linha PET. Somos uma empresa comprometida com a saúde capilar e bem-estar dos nossos clientes. É por isso que optamos por trabalhar com ativos encontrados na natureza brasileira, componentes essenciais que garantem a característica e qualidade de tudo o que fabricamos. Nossa trajetória é reconhecida pelo Prêmio Exporta São Paulo, que certifica as excelentes atividades de exportação validada na categoria Beleza e Saúde. Em 2024, nosso diretor-presidente, Emerson Facchiano, recebeu o Prêmio Industrial do Ano. Título este que valida o propósito e missão de uma mente inovadora, criativa e incessante, disposta a levar transformação de ponta a ponta. Tudo o que construímos até aqui só é possível graças à dedicação e empenho dos mais de 130 colaboradores. Nossos distribuidores, cabeleireiros parceiros, fornecedores, amigos e clientes que acreditam e confiam no propósito do Grupo Salvator e Cosméticas. Os sonhos nos trazem força para transformarmos vidas. Vidas essas que você nem imagina ter mudado. E a transformação começa em suas mãos. Mudamos vidas. E isso não seria possível sem o sonho e a atitude de transformar. Música Música A CIDADE NO BRASIL